Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje eu acordei e no meu Twitter eu estava cheio de menções sobre um post do Guilherme Briggs E nesse post o Briggs revelou que a animação do Superman O Homem do Amanhã vai sofrer uma nova redublagem com os dubladores clássicos E junto ele também revelou um novo trailer com essa dublagem clássica E no vídeo de hoje a gente vai fazer um react dessa nova dublagem e também falar porque que isso é muito importante Então roda a vinheta e vamos lá Se a gente começar aqui, considere de nos apoiar lá no Padrim Porque lá tem recompensas incríveis como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman Muito, muito obrigado para todo mundo que já apoia o canal e para aqueles que consideram de apoiar no futuro Feito dito isso, eu estou aqui com os meus fones de ouvido para a gente ver esse novo trailer do Superman O Homem do Amanhã Vamos lá! Vamos para o trailer Eu não quero que ele se sinta diferente Ele é diferente Ele levantou um trator com um dedo na... O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, criptoniano? Esse é o Superman Achei que marcianos só existiam nos filmes Esses filmes são... É o vosso caçador de Marte mesmo Descubra o homem Está todo mundo aqui Meu nome é Kalel de Krypton e eu venho em paz Um filme da Universo DC Rapaz, a gente fica até emocionado ao escutar a voz dele de novo, sabe? Até aquelas falas que deveriam ter aquele efeito em nós que antes não tinha Agora a gente escutando o Briggs, a gente entende Ali quando ele fala, eu sou Kalel de Krypton, eu venho em paz Cara, eu escuto o Superman falando isso E isso cria todo um sentimento, uma experiência de escutar, de ver Que é totalmente diferente da original Eu sinto muito pra quem discorda, mas pra mim A voz do Superman é a do Guilherme Briggs E assim gente, eu fico muito feliz mesmo Quando uma ação de fãs, uma petição de fãs realmente dá resultado E eu fico feliz que essa tenha sido a maneira Pra conseguir convencer o pessoal a refazer a dublagem Quando uma empresa do tamanho da Warner Bros. escuta o que os fãs estão pedindo É porque ela realmente acredita nos fãs E na minha opinião, quando se trata de legião de fãs Não há nada mais importante do que você cuidar dos seus fãs Você cuidar de quem divulga a sua marca E eu fico muito feliz que a Warner tenha escutado Eles escutaram e eles mudaram a dublagem Porque teve uma petição, porque o Guilherme Briggs pediu Por N motivos e isso realmente aconteceu A gente tá começando a entrar numa era Onde os fãs podem cobrar as empresas E quando eu faço um vídeo cobrando o pessoal lá do Gotham Knights Porque eu acho que não tá bom É porque eu espero que as empresas Quando elas estão fazendo alguma coisa que é pra mim Eles pensem em quem vai consumir E pensem em fazer o melhor produto possível Pra quem vai consumir É porque eu acredito fielmente Que os fãs podem sim determinar O caminho de uma franquia Nesse caso foi uma coisa menor Que é a dublagem Mas uma coisa que é extremamente importante Pra nós brasileiros Nós, os fãs da DC Os que consomem mídia de DC Desculpa, a gente precisa da voz do Guilherme Briggs Como Superman Chegou um ponto que Se você não escuta a voz do Superman ali Você não acha que é o Superman E eu sinceramente Queria tratar isso de uma forma mais racional E dizer Olha, qualquer um pode ser a voz do Superman Um dia o Guilherme Briggs não vai mais ser o Superman Eu entendo Mas hoje A minha ligação emotiva com isso Não me permite dizer isso Eu preciso da voz do Guilherme Briggs Pra escutar o Superman Eu preciso E a prova disso foi o que aconteceu Em Guerra de Apocalipse E essa animação do Homem do Amanhã Que quando eu assisti dublado Por mais que as dublagens fossem competentes Eu não conseguia ver o Superman ali E o Guilherme Briggs Deu a real no Twitter Que se os fãs se organizassem Fizessem uma petição Cobrassem da Warner Sem xingar ninguém Sempre de forma respeitosa Eles poderiam fazer uma nova dublagem E foi o que aconteceu Os fãs de forma respeitosa Fizeram a petição Pediram E de fato mudou E claro Não vamos ser ingênuos Nessa petição de fãs Sempre teve um ou dois Que levavam o discurso até o ódio possível Mas não são dessas pessoas que eu estou falando Eu estou falando dos fãs Que cobraram de forma educada Que assinaram Que realmente fizeram as ações necessárias Pra que esse filme fosse redoblado A gente vive uma era Que um estúdio A Paramount Refez todo o filme do Sonic Porque a reação do público foi ruim E eles sabiam Que se lançassem um filme daquele jeito Eles teriam prejuízo milionário E o filme foi modificado Pra melhor E se tornou um dos melhores filmes de videogames já feito Porque a Paramount escutou os fãs Na própria DC A gente tem um exemplo do Snyder Cut Que vai sair depois de anos Que os fãs estavam pedindo Então a gente vive essa era A era de que a voz dos fãs Pode sim importar A única questão É que quando os fãs se manifestarem Eles têm que se manifestar De forma respeitosa Sem xingar ninguém Sem desmerecer o trabalho de ninguém Porque é com o diálogo Com o bom senso Que as coisas podem se encaixar melhor Pra todo mundo E nesse caso Foi isso que aconteceu Assim ó Quando eu vi a notícia Pra mim foi uma grande vitória dos fãs Porque mostrou Que os fãs brasileiros Pra Warner São importantes Então assim ó Pra Warner ficou bom Pra gente ficou bom Pra animação ficou bom Porque vão vender mais Ficou bom pra todo mundo E eu acho que é esse equilíbrio Que a gente tem que ter Escutar um pouco Escutar um pouco os fãs Escutar o que a empresa Realmente quer fazer Porque as vezes São coisas divergentes Mas tentar entender Os dois lados Porque afinal de contas Quem vai comprar o Blu-ray Lá do Superman O Homem do Amanhã Provavelmente São muitos fãs De Superman E a chance é Que com a dublagem antiga A chance deles comprarem Era muito menor Agora com a dublagem clássica Eu tenho certeza Que a chance é bem maior E eu digo isso Por mim mesmo E assim ó No Twitter do Marcelo Ele levantou a bola De que um dia A gente vai ter que viver A voz do Superman Sem o Guilherme Briggs E assim Eu entendo 100% O que ele tá dizendo O Superman Ele é muito grande Ele é um personagem Tão grande Que é sim possível Ter várias vozes Pra ele Ninguém tá dizendo Que não pode E eventualmente A gente vai ter que ter Um substituto Pro Guilherme Briggs E isso pra mim É evidente A questão é que Hoje Não há essa necessidade E outra No caso dessa animação Do Superman O Homem do Amanhã Muito se criticou A escolha De quem tava fazendo A voz do Superman Porque era uma animação Que a voz do Superman Era claramente Pra ser mais jovem E escolher um cara Que a voz Era realmente mais velha Eu confesso pra vocês Gostaria de ver A voz desse cara antigo Fazendo um Superman O Reino do Amanhã Que eu acho Que combinaria mais Mas não combinou Nessa proposta Da animação Então se eles tivessem Mudado a voz Do Superman Pra colocar uma outra voz Que se encaixaria No perfil Da animação Cara Eu ia apoiar 100% Mas não foi o caso Eu até vou falar Pra vocês Eu não achei Que o cara Que dublou o Superman Foi muito mal Eu achei sinceramente Que ele atuou bem Mas a questão É que o timbre Da voz Era muito diferente Do Superman Mais novo E eu quando escutava Eu pensava Num Superman Mais velho Mais maduro Mais experiente Enquanto que O que estava sendo mostrado Na tela Era justamente O contrário E uma outra coisa Que me incomodou muito Nessa animação Do Homem do Amanhã É como que eles chamam Algumas coisas em inglês Principalmente Quando é os nomes As pessoas Ou de coisas Tipo Lois Lane Sabe Eles mudam a pronúncia De como que a gente Chama os personagens No Brasil E assim Eu não consigo entender Por que eles fazem isso Pra mim Lois Lane É Lois Lane Não é Lois Eu até acho Que no filme clássico Do Superman Eles chamam A Lois de Lois Mas assim A questão é que Quando a gente escuta Hoje É muito estranho Porque não parece O jeito certo De falar o nome dela E imediatamente Quando eu escuto Lois Eu saio Completamente Da imersão Do filme Imediatamente eu penso Poxa Mas é Lois Lane Sabe É um nitpick Claro que é um nitpick Eu não estou dizendo Que não é um nitpick Mas é uma coisa Que quando eu escuto Me tira completamente Da história E atrapalha muito A imersão Que eu estou tendo Com a versão dublada E não é só com Lois Não Por exemplo Star Labs Parece que sempre Que eles vão falar Star Labs Eles ativam O modo inglês deles E eles precisam Falar Star Labs Perfeitamente Como se fala Nos Estados Unidos E a verdade Gente É que no Brasil A gente não fala Star Labs Perfeitamente Sabe E Star Labs Ou Star Labs Sabe A gente não Para pra falar Ah você vai No Star Labs Não Você vai No Star Labs Sabe Por mais que seja Uma pronúncia Errada É como que a gente Falaria no Brasil E sempre que eles Incorporam esse Modo americano De falar Eu saio Completamente Da história E assim ó Desculpa Isso não tem nada a ver Com o talento Das pessoas Que estão dublando Lá nos Estados Unidos Mas muito a ver Com como que eles Tratam a dublagem lá Quando se dubla No Brasil Isso é um cuidado Que eles tomam muito E isso é uma coisa Que tá certo Você tem que adaptar Algumas palavras Do inglês Pro português Ou pelo menos Falar como um brasileiro Falaria Pra justamente Não te tirar da história E isso daí Foi o que mais Me incomodou Na dublagem original Do Homem do Amanhã E gente É isso assim ó Eu tô muito feliz Que eles tenham Redublado Feito todo um trabalho Pra agradar os fãs Isso foi feito pros fãs E como fã Eu tô muito feliz E também muito feliz Por ter participado disso Afinal Eu também tinha assinado Essa petição Quando ela saiu Lá no metade do ano E agora Eu só quero dizer Que não adianta Só assinar Quando sair Essa versão nova Dublada Pra comprar Quem puder Compre Porque essa daí sim É a principal Forma de dizer Pelos fãs Que a gente gostou Dessa nova dublagem Porque hoje Na internet Esse é um perigo Todo mundo assina tudo Todo mundo diz Que apoia tudo Mas no fim As ações São meio vazias E se a gente Puder mostrar Financeiramente Que a gente Apoia essa dublagem Melhor ainda Porque vai ter justificado Totalmente pra Warner Por que que a gente Pediu pra mudar E só lembrando Não é uma obrigação Quem não pode Não compra Mas quem pode E quer Por favor Considere mesmo De comprar Pra realmente Mostrar O tamanho O tamanho da voz Que os fãs Têm Tanto na questão De assinar Uma petição Quanto na questão De comprar Blu-ray De uma animação Do Superman Ai ai Eu acho que é isso Era tudo isso Que eu queria falar E muito obrigado Warner Por ter nos escutado Porque vocês Não tem noção O quanto que isso É importante pra gente Voz de personagem Em português É um negócio Muito delicado E hoje Vocês Fizeram Serviço Pros fãs Brasileiros Mostrando Que a gente Realmente Não é só Mais um cliente Que vocês querem Que a gente compre Vocês Pra mim Pelo menos Mostraram Que se importam E eu sou muito feliz E só ganhou pontos Comigo Na qual eu já sou Muito fã Da Warner Mas eu acho Que isso já era Bem óbvio Só ver esse quarto Aqui Só tem coisa Da Warner E esse foi Nosso vídeo Sobre a nova Dublagem Do filme Do Superman E ai Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se No canal Pra ficar sabendo Absolutamente Tudo Sobre o Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau